E aí pessoal, sou Edno Fernando Capi com mais um vídeo para o canal dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018 E antes de mais nada galera, esqueci de falar né, a nossa Master League E antes de mais nada galera, já quero falar aí para você, vai no primeiro link do vídeo, vai ser o meu canal de vlogs, o meu canal secundário Vai lá, se inscreve, dê like, compartilha com os amigos, beleza galera? Mas e aí, na última partida a gente fez o que galera? A gente empatou em 0x0, o famoso jogo bosta da rodada né A gente empatou em 0x0 em casa com o São Paulo, o presidente ficou um pouquinho brabo, é verdade, tá certo? Como vocês viram aí também, a gente contratou o Henrique Dourado galera, pois é E tem mais novidade aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês A gente fechou o contrato com o Henrique Dourado né, já é nosso Vamos esperar aí abrir a janela de transferências para ele chegar Eita cara, eu fiz uma burrada aqui hein galera O contrato dele vai ser bem pouco cara, não prestei atenção nisso O Luan a gente está tentando aí né cara E agora a gente vai tentar com o Gabriel, o Gabigol né cara, o Gabriel Barbosa E com o Lucas Lima, pois é galera, vamos tentar esses dois jogadores aí que se chegarem Vão ser importantíssimos para o nosso elenco, não é verdade? Mas agora vamos aí, mais um jogo cara, na Arena Corinthians Tá louco cara, os caras deviam arrumar isso aí cara Que no Brasil não existe isso aí não cara, acho que é o quarto jogo já seguido em casa cara Isso aí não existe velho Uma barbaridade como diria o da Atena cara Olha o jogo para baixo aqui cara, vai o Larrondo, lá o Larrondo Olha o cabelinho do Larrondo cara O que vocês acham galera? Meio estranho não? Então cai aqui Deixa eu ver o Marcinho, eu vou levar para lá Quem mais? No lugar do Gabriel aqui eu vou levar o Mantuan E é isso aí cara, esse vai ser o time de hoje Beleza? Esperamos vencer cara, porque ninguém merece ficar só empatando né galera Quando a gente começa assim ou a perder muito ou empatar muito Eu fico lembrando de quando a gente comandava o Atlético Paranaense cara No começo aí da nossa jornada cara Quando eu nem sabia jogar Claro que hoje em dia ainda não sou bom cara Mas sei o básico né, vamos dizer assim Graças ao inscrito aí Sport Nutella né Que me ajudou pra caramba aí né, me deu as dicas de como... Agora que nós estamos chegando aí na janela de transferências E aí eu fico me perguntando Será que esses rumores tem fundamento? Há momentos em que talvez seja a hora de sair Talvez Não sei o que o torcedor fica triste e tal Mas seria talvez aquela... Olha só o Larondo passou cara, achei até que ele tava impedindo Bateu ó, o zagueirão passou Opa, vai na onde o zagueirão Vai na onde Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta Vamos lá cara, vamos lá Não pode desanimar cara, igual foi feito contra o Grêmio cara Que bola de transmissão hein E sai jogando cara, isso aí, cestão Boa bola Tá bom, tá bom Ai, ai, ai velho Cuidado com essa bola aí Ah cara, olha aí velho Como que os caras deixaram o Judivan cara, passar no meio deles ali O futebol também pode ser arte Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva, uma beleza O futebol tem disso, ao meu tempo de celebrar o gol já levou um empate Opa Ah cara, ela voa a bola Do Jadon Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, faltou pouco Faltou tranquilidade, levantar a cabeça, visão de jogo, solidariedade, companheirismo Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora, aqui de cima E é fácil mesmo Mas tinha que passar a bola pro companheiro Ah, Camacho acompanha cara Pô, o cara tá indo junto velho Por que que na hora do último passe, né, vamos dizer assim, né Só falta estapar o gol, daí por que o cara para, velho Jadson É agora Ah, Lahondo A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol O que era empate dessa vez, hein Olha Olha o Guilherme Aranha não teve, por que Guilherme Aranha, por que cara Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém Ah é, velho Nossa, cara Ah, não acredito, velho Que a zaga deixou o cara chegar primeiro desse jeito, velho Não, tá de sacanagem, velho Bruno Pérez Boa bola Cortou com a pontinha da chuteira Pera, bola pro Bruno Pérez, cara Que raiva, galera Que raiva Ó Nossa, cara Que bola na trave, velho Nossa senhora, cara Chegou muito perto do gol agora Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso Qualquer um impaciente e irritado Claste pura despiscência O time do Cruzeiro controla bem a partida E recebeu a missão de proteger a defesa Opa Isso Calma aí, eu vou lá conversar com ele Vamos colocar o amarelo, filhão Não, foi merecido o cartão Foi merecido Pode tirar Opa Olha, cara É incrível, cara Como é que o La Ronda Desse tamanho, cara Perde no cabececo Os caras Bem menor que ele Vai pra área, La Ronda Vai pra área, filhão Ele tenta encontrar alguém pra receber Olha o chute Vai, ganha Ah Primeiro tempo mínimo, cara Eu não sei o que tá acontecendo com a gente aí, galera Realmente eu não sei, cara A gente não tá dominando mais jogo nenhum, velho Tá certo que a gente jogou aí com três grandes times, velho Mas, porra O Cruzeiro ficou muito feliz com a genialidade do seu treinador no jogo passado Olha, Milton Eu gosto de um treinador que consegue corrigir um erro ou um desvio de rota com o carro funcionando Ele sabe fazer isso muito bem Olha o Camacho Deixou o cara passar do lado e ninguém pegou o cara, velho Procurando opções para o passe Pega o cara aí Ele tem uma ótima oportunidade Tá pra fazer Meu Deus, velho, olha Recebeu a bola Chute, Ivan Tentou o passe, será que alguém chega? Olha, cara Enganadinho dos caras, meu Deus Ninguém pegou, toma ele gol Olha, cara Até o passe do goleiro tá ruim, velho A gente precisa de reforços Grande bola metida ali pela ponta Urgentemente Alisson Cruzou E ele aparece pro corte Colhou e cortou essa bola Ah, cara, pelo amor de Deus, não passa uma ali, velho Não é com o time dos caras tá bem, não, velho O nosso mesmo tá mal Tá em condição Lá vem a bomba Que defesaça do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Olha, velho Olha Ah, não Tem que abrir fogo essas transferências Senão não vai dar muito certo não, cara O Silvan fez uma bela jogada individual E abriu o placar no jogo anterior E a pergunta é, né Pra que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária Se chove no molho Sem arriscar uma finalização, hein Ó, cadê o La Ronda lá na área? Ele parece um bailarino Que linda jogada Cadê o La Ronda lá na área? E ele recebe em boa posição na ponta Meu Deus, velho Tem que cruzar no La Ronda, velho Se ele é o cara mais alto Olha lá Gol contra Só assim mesmo a galera fazer gol, hein Você é louco, cara Se não, a gente não faz Ó, o goleiro ficou bravo ali, velho Chegou e meteu tapa na cabeça do cara, ó E a gente não ia fazer o gol, hein Se o cara não mete a cabeça na bola, eu acho que o Romero não ia fazer Eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência A mesma verdade é que eles marcaram o gol Eu vou colocar o Clayson Vou colocar o Marcinho E também vou colocar o Neilton Isso aí, cara Isso é o time que vai ficar aí Opa, boa Vai, La Ronda, é tua Olha o La Ronda, cara Coitadinho, velho Coitadinho, cara Com medo de arriscar, né, Mauro O time tem que se lançar o ataque Pra tentar ao menos um golzinho Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo, Milton Um lançamento cumprido Do lado do campo Pegou o goleirão Isso Vai até sair com a bola aqui, galera Vai tirar logo esses caras aí do campo Porque eles vão mais atrapalhar do que ajudar, gente Então é melhor tirar a bola do campo já pra Cara Velho, eu achei que tinha sido bom, hein Eu acho que vocês tiveram essa impressão também, hein Olha o cara, velho Quase caiu, se levantou, ganhou a bola Realmente a coisa está Crítica pra gente Opa Nossa, boa parte Meu Deus, Newton O que você fez, Newton? Ô, Newton Você pode me contar O que você fez, moleque, Newton? Ixi 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 Os caras estão afim de jogo Os caras estão afim de empate Ainda dá tempo pra mais uma tentativa O jogo está acabando De novo, escanteio Isso aí não, hein Velho Agora, Clayson Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque É isso que eu ia falar, cara Se não desse falta Agora daí é muito sacanagem Agora é tentar tocar a bola Olha a cara Meu Deus, cara Que horrível Meu Deus, cara Olha o John Lennon aí, velho Meu Deus, ressuscitou o moleque Quem precisa avisar Que está acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Que lindo lance dele Ficou esperando a bola no pé ali Coitadinho O cara do ronheiro, velho Podia ter pegado essa bola e feito 3x1, cara Mas, pelo menos, né A gente empatou Pelo menos, cara Tá crítico o negócio Até esqueci de ver o Atlético ali Mas deve ter perdido, cara Infelizmente, né E vamos ver aí se Eu dei alguma novidade nas negociações É agora, cara Que ia aparecer ali, hein Será, será, será Vamos ver Ó, o La Rondo quer continuar jogando E ganhando experiência Calma aí, La Rondo É bem assim E olha aí, ó Uma oferta por Walter Uma oferta pelo Neilton Ixi, cara Deixa eu ver aqui De alguns jogadores, cara Zé Rafael já coloquei aqui Não sei nem se duvidar Eu coloco até o Jô, cara Pois é Pois é, o Jô já tá me dando Bastante dor de cabeça Cara, cara Então é isso aí Até a próxima Valeu, falou Falou E aí E aí